Salsichas à Brás. Vou já mostrar como é que se acha. Muita gente sabe que eu sou doido por bacalhau à Brás. Acho que é mesmo uma das melhores receitas da cozinha portuguesa e profícia a muitas variantes, muitas invenções, reinvenções, criações. No confinamento, fechados em casa a uma data de tempo, já sem saber o que dar de comer aos meus filhos, resolvi inventar. Pensei que eles gostavam de salsicha, gostavam da gata frita. Fui que gostavam de ovos mexidos e fiz tudo junto. O que é que aconteceu? Odiaram e eu comi tudo sozinho. Na altura usei salsichas em lata, hoje vou usar salsichas frescas. Está feito um Brás de salsichas frescas. Tchau!